e vamos multiplicar a natureza olha só galera que pé de araçã fantástico muito araçã aqui muito araçã maduro olha olha só olha o tamanho desse pessoal olha simplesmente fantástico isso aqui olha olha só muito araçã maduro vou aqui fazer uma coisa então ó e olha só e olha só esse cacho aqui trabalha sem preguiça gente olha aí coisa mais linda olha tem muito araçã maduro são muitos mesmo olha o tamanho desses aqui ó esse daqui ó até morder isso aqui para vocês ver como é que ele é por dentro araçã é um primo da goiaba tá bom e sabor eu acho melhor do que a goiaba é um pouco mais leve você pode comer bastante e não te deixa pesado doce como mel dá para fazer até suco pessoal beleza olha só coisa mais linda colher mais algumas aqui né ó você vê pessoal tudo com uma colher aqui parece que nem mexeu direito na galha né na produção olha o tamanho desse pequenininho olha só olha pessoal coitado que eu tirei mas tem bastante ainda olha só tem muito pessoal tem muito tá bem carregadinho isso aqui que eu já colheri muito já levei pessoal na empresa né olha só olha aí coisa linda pessoal se vocês gostaram do vídeo aí já dá aquele like aí beleza se inscreva no canal aí quem não é inscrito para dar uma ajuda maior aí compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais beleza olha a vista de são paulo pessoal daqui de cima ó fantástico né olha aqui perto de pita lá na frente até pita é madura é verdade olá filma é verdade olá 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 Obrigado.